Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Farthest Frontier olha aí saiu o patch 0.8 que transformou o Farthest Frontier em outro jogo tá agora ele tá começando de fato a se tornar um city builder de gerenciamento tá ele só era um city builder mas não era muito gerenciável né cá entre nós aqui o negócio era feio né então eu consegui abrir a minha melhor base que eu tenho até hoje né a base dos sonhos né olha como é que tá o nível aqui de interesse do público aqui para viver na minha cidade olha que coisa bonita de gente se vê né mas para quem lembra que foi da segunda temporada né isso aqui foi o final da segunda temporada né estamos com o limite de população atingido ali que é mil às vezes passa mil e um mil e dois mas o jogo por enquanto ainda permanece com esse limite é vamos lá Marcelo quais são as novidades todo curioso quero saber o que que tem de bom bastante coisa tá o jogo o vídeo vai ser bem picotado porque eu vou ter que explicando para vocês por pedaços tá então ele vai ser bem picotadinho para eu focar exatamente no que eu tô falando no momento beleza para a gente não perder muito tempo e também porque a base é muito pesada só que como ela já tem tudo liberado já tá no nível máximo tudo mais eu tenho essa liberdade de poder construir qualquer coisa e mostrar para vocês atualmente como é que tá beleza beleza vamos lá vamos começar pelo mais importante de todos de todos de todos agora nós temos limites de produção que que você quer dizer com isso Marcelo agora você pode vir por exemplo aqui na sua o laria né e clicar aqui ó no tijolo e definir quantos tijolos você quer que sejam produzidos olha aí ó eu posso definir aqui por exemplo que eu não quero infinito de tijolo por exemplo eu quero vamos lá 500 a partir do momento que eu colocar 500 vocês vão reparar que as dolarias todas vão entrar em pausa automático porque porque é global essa configuração Marcelo que que é o alto em cima o alto é metade do máximo então quando chegar a 250 tijolos eles voltam a produzir de novo até bater 500 e quando bater em 500 de novo desce até 250 eles voltam a trabalhar isso cria aquela esterese né que aquele espaço que não acontece nada né para não ficar ativando e desativando ativando e desativando tá então agora nós temos limite de produção que podem ser controlados diretamente pelo painel de recursos aqui pelo apertando R tá então cada produto aqui por exemplo quando de madeira você quer ter você você vem aqui coloca aqui para tira do do infinito ali né fala assim gente eu quero pelo menos um cá de madeira certo um cá de madeira e quando chegar 500 eles voltam a produzir de novo voltou a cortar no caso pedra mesma coisa comida não tem como comida digo plantação tá plantação não dá para você sentar os limites não beleza mas mano isso aqui já muda o jogo completamente só isso aqui beleza então temos agora limites de produção por exemplo eu tô com mil oitocentos e cinquenta e duas roupas produzidas aqui é roupa para cacete né então vem aqui fala assim não gente quando tiver 200 roupa todo mundo para o que que é para o parar não é ficar ocioso galera o parar é eles voltarem de novo para ali para o pool de villages disponíveis para fazer outras atividades tá então eles passam a ser carregadores então quando pausa a estrutura eles passam a ser carregadores quando chegar sem roupas aqui que que vai acontecer vai ativar de novo e eles vão entrar novamente na construção para trabalhar tá quer ver vamos tentar fazer na olaria aqui para ver ó só para para ver se tá funcionando tudo direitinho eu vou voltar aqui clicar nos tijolos ó então eu coloquei 500 só que vamos supor aqui que eu vou por 800 porque eu tenho 7882 ó vou por 800 automaticamente eles já voltam para trabalhar por que que eles não voltaram aqui embaixo porque eu não determinei que eu queria mais gente trabalhando nessa olaria tá então se eu colocar quatro pessoas trabalhando nessa olaria e falar que 500 tá bom vai sair todo mundo porém se eu falar não não quero 500 eu quero 800 deixa eu carregar volta os quatro automaticamente mano que delícia vamos para a próxima e vamos lá temos novidades referentes a user interface né que a famosa UI né ou UI né que é quando você tem uma informação na tela mas que você não está entendendo direito como aquilo funciona então por exemplo se eu abrir o painel aqui de profissões né esse é o meu painel de profissões atualmente então reparem que tem aqui uma tela aberta mas tipo o cara quando ele vai jogar a primeira vez ele não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo aqui mas tem a interrogação Zinho aqui em cima agora que ela vai liberar essas informações para o cidadão agora para explicar exatamente o que que os carregadores e trabalhadores fazem o que que os construtores fazem o como você aumenta e diminui a quantidade inclusive uma novidade aqui né que é você pode aumentar e diminuir de 10 em 10 segurando shift e aumentar e diminuir de sem e sem segurando o controle que facilita muito né porque quem lembra aí eu clicando de um em um para botar 144 soldados aqui e depois tirar 144 de um agora é só segurar o controle apertar duas vezes que vai e todo mundo embora quer ver vamos ver segura o controle toma foi sem segura o controle toma foi sem muito bom show de bola então essas janelas aqui elas estão em vários lugares que ele por exemplo na plantação olha aí na plantação também tem então quando eu clico aqui ó tá vendo ele abre todas as janelas e tem todas as explicações agora das plantações tá então aí usa interface está melhorando bastante no do jogo falando isso como é que tava a fertilidade dessa base que eu não lembro ah tá tava no máximo né as fertilidades é o Marcelo que não sabe plantar né é esse aí a tá beleza vamos para a próxima e vamos lá olha aí a galera trabalhando coisa bonita de se ver os todos os construtores eles estão trabalhando dessa forma porque foi mudada a e a dos construtores tá agora se você faz uma estrada grande ou um muro grande né construções que são esticadas tal eles encaram cada quadrado com uma construção realmente tá então não tem mais aquele negócio você fazer uma estrada gigante e só marcar um trabalhador para trabalhar no local tá agora eles realmente encaram que cada quadradinho é é um local diferente para ser construído e ele emprega a quantidade de construtores que tiverem disponíveis para ir lá fazer esse serviço então ficou muito mais eficiente tá eles buscam recursos mais próximos para fazer as construções também e também para fazer as produções que que eu quero dizer com isso quero dizer que agora por exemplo você pode criar as suas linhas de produção muito mais inteligente que nem aqui por exemplo nós temos algumas linhas de produção que eu tinha aqui que acontece às vezes eu queria pegar a madeira daqui do 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 armazém né para produzir carvão por exemplo vai que seja e aí eles iam pegar a madeira que tava no chão lá fora para produzir o carvão isso não tem mais tá agora eles priorizam o que está dentro dos armazéns beleza fora isso diversas novas construções de decoração olha eles estão construindo já que algumas temos os barris aqui sendo construídos caixas e barris né isso aqui é tudo decorativo é que mais que nós temos aqui a cerca viva que eles estão construindo ainda deixa eles terminar de construir tudo aqui aí eu venho mostrando um por um calma aí mas ó o tanto de trabalhador vindo ao mesmo tempo agora para fazer as construções a diferença faz muita diferença aqui só que eles estão ficando parado ali um tempo que eu não tô ainda tá agora construiu acho que é por causa do do lag né acho que é por causa do lag normal e olha esse aqui por exemplo que que ele tá fazendo estoque do local de construção é mais ou menos né eu tenho quase certeza que é por causa do do lag tá porque tem muita a base é muito grande tem muita coisa para ser feita isso aqui você veio acontecer muito no oxygen not included quando você tem muito é duplicante às vezes eles terminam um trabalho e fica um tempão parado pensando no que vão fazer depois quando a base é muito grande tá mas provavelmente será corrigido no futuro até mesmo que vocês podem ver que essa base aqui ela continua em jogável né tem um mil cidadãos ali a base é gigantesca mas é realmente você pode ver que a eficiência melhorou bastante se eles terminar tudo aqui que eu vou mostrar um por um vamos lá para galera aí do do time do Renato né vamos começar aqui uma por uma das novas construções de decoração pessoal temos aqui a cerca de ferro forjado tá para construir ela é aqui na parte de estradas e cercas ó e ela é uma cerca que ela tem um custo de três de ferro dois tijolos e 15 de de ouro tá ela é cara é uma ser é cara isso aqui isso aqui é late game mesmo quando você tá tranquilão né e tem outra outra cerca tá não é muro então é muito fácil ser derrubado é bem decorativo mesmo tá o segundo aqui que nós temos é o portão né o mesmo aqui no mas é o portão de Marcelo clica aí no negócio aqui portão de cerca de ferro 10 ferro 15 tijolos 50 de gold bem bonito né é bem feitinho isso aí a gente não pode reclamar tá isso aí é bem bacana tá do outro lado nós temos a outra cerca que é um nível antes que é nível 3 essa daqui né que a cerca viva é feita de tijolos né 4 tijolos e 15 de ouro tá e ao lado aqui nós temos o portão que tem tipo um pergolado né é tipo um pergolado aqui o portãozinho tá portão de cerca de cerca viva 8 de madeira 15 tijolos e 30 de ouro né são construções aí que é mano é decorativo mesmo tá se você quer deixar o negócio bonitinho arrumadinho agora apareceu mais opções para a parte de decorações aqui para começar nós temos acho que eu acredito que sejam duas árvores novas eu não vou lembrar tá se se tinha essas duas mas eu acho que só tinha essas três aqui eu acho que o pinheiro e a e aqui os cedros e os cedros são novos tá eu não tenho não tenho não tem ideia não não lembro faz tempo mas de qualquer maneira aumentou o preço tá agora custa cinco tá não dá mais para sair quer dizer até dá né para você pagar cinco aí em cada árvore trocar por madeira até dá mais antes custava um né então temos aqui o cedro tá aqui ó eu tirar aqui da frente a área de construção árvore de cedro e do outro lado aqui eu plantei o Pinheiro que é essa daqui ó que essa daqui o jogo tá dois FPS árvore de Pinheiro que tá aqui continuando nós temos agora é essa terra batida né que ela custa dois de ouro e um de pedra que é esse chão batido aqui ó tá isso aqui é um por um tá que foi construída é o pequena clareira de terra é um por um que foi construído não dá nenhum bônus de nada é só decorativo não tem atratividade nenhuma logo na sequência que temos um mastro de bandeira que dá um pouquinho de atratividade é esse aqui ó ele é bem humilde é bem humildão para falar a verdade é humilde até demais nessa bandeira podia ser um pouco maior mas tudo bem é temos o parque pequeno aqui com cerca não com um banco né o parque pequeno com banco deixa eu tentar já melhorar um aqui para gente ver como é que é a melhoria dele ah dá para melhorar o máximo da bandeira deixa eu melhorar também esse aqui melhora não acerca não melhora e os barris também não melhora tá isso aqui dá para melhorar certo temos também esse cara aqui ó a urna de flores eu vou tentar chegar um pouco mais perto aqui a urna de de flores que ela dá atratividade e ela dá atratividade também dá um pouco de atratividade temos aqui também esse cara aqui ó que é árvore ornamental que também aumenta a atratividade bem bonito bem feitinho também não dá para dar upgrade na urna também não dá para dar upgrade e os parques novos dá todos dá para melhorar todos dá para melhorar então tem melhoria assim vamos até ver como é que é essa melhoria porque quem vai começar um jogo novo até chegar nesse ponto aqui vai pelar a tem um novo aqui que eu esqueci ó no nível 2 na parte comunidades comodidades e serviços tem agora o mastro festivo custa 10 madeira 10 pedra e 150 10 madeira bruta né 10 pedra e 150 de ouro para fazer ele aumenta a atratividade também em volta tá e eu acho que ele ele é grande ó ele é grande construir aqui para gente ver como é que ele é construir dois que eu sou rico um aqui e um aqui e para quem tem dúvida se eu sou rico mesmo ou não tá a minha entrada de dinheiro é esta cena essa aqui mensal isso porque eu nem tô focando muito nisso aqui e o meu mercado olha quanto tem de dinheiro guardado no meu mercado guardado deixa eu ver se eu lembro onde é que ele tá tá aqui tem o 29k guardado aqui poderia ter muito mais né que eu abandonei depois chegou no certo ponto que eu desisti só de continuar acumulando dinheiro tá com muita grana deixa eles construírem isso aqui então eu dei upgrade aqui para gente dar uma olhada como é que é a situação então essa aqui é a bandeira normal não é o mastro de bandeira normal tá e esse aqui é o upgrade dela tá é bem mais bacana né o upgrade é bem mais da hora este aqui é o é a praça com banco praça pequena com banco e esse daqui é a praça pequena de tijolos com banco é a versão melhorada da praça com banco essa daqui é a outra também a praça pequena de esquina com banco e essa daqui é a versão melhorada dela que a praça pequena de tijolos com banco né e o poste de maio isso aqui é um poste de maio né acho que esse aqui é um é o mastro festivo era que é usado em várias culturas né o poste festivo mas eu acho que eu conheço como poste de maio é temos ele aqui na sua local condição normal e aqui ele com upgrade caramba bonito é bem bonito né com upgrade negócio tá bem feitinho ó isso aí não tem o que reclamar não é ele fornece entretenimento tá o poste por isso que ele tá lá na parte de serviços ele fornece entretenimento embaixo aqui ó ele fornece até 120 metros de distância para até 25 residências inclusive as torres tá ele fornece ali uma quantidade de entretenimento e a versão dele maior ele fornece até 120 metros para 30 residência só mais 5 mas 5 residências de diferença e ele fornece também um pouco de atratividade beleza então são essas as novas estruturas de decoração e os seus devidos upgrades vamos para o próximo bom agora a gente tem uma informação um pouco mais detalhada da situação das casas tá quando você clica nas casas agora você tem ali separado ali os níveis certinho e de quanto falta para atingir né a o que necessita para dar o upgrade como já tá no nível máximo as casas eu não tenho como mostrar muito mas aqui conforme você for jogando você vai reparar que você vai conseguir ver uma barrinha aqui de quanto falta para casa sem nível nível 2 ser nível 3 e ser nível 4 fora o que vai ser necessário para fazer o upgrade né que vai ficar mostrando aqui nesse ponto aqui ainda não tem as casas é nível 5 né mas quem sabe aí um dia teremos casa mansões né nível 5 porque aqui já é mansão já no nível 4 quem sabe no nível 5 né fora isso é quando você constrói alguma estrutura que dá por exemplo atratividade agora mostra na frente ali quanto que tá subindo se construir próximo do local por exemplo se eu colocar nesse ponto aqui o poste se eu colocar nesse ponto as casas próximas estão tomando mais cinco aí vai diminuindo mais quatro mais três e o o mínimo que tá dando é mais três não tem mais dois a distância nenhuma tá então são essas novas funções aí de atratividade e e ver a casa quanto falta para fazer o upgrade nas casas agora nós temos um botão específico para priorizar o o concerto de determinada estrutura tá agora aqui ó você pode escolher ali se você quer priorizar o concerto da estrutura se eu clico peraí aqui é para ativar Ué não tem na no forte deixa eu ver aqui na casa seria aqui ó que é marcar essa construção para reparos imediatos mas parece que no forte não tem e aí tem que esperar a boa vontade dos construtores é isso é no forte não colocar esqueceram mas no resto das construções também não tem aqui Nossa tem um monte de adubo para aplicar né mas na maioria das construções tem tipo se você quiser priori por exemplo essa daqui ó que tá detonada e se eu priorizar aqui agora o reparo eles vão trazer os materiais para cá para fazer esse reparo fora isso é no update anterior eles diminuíram a quantidade de material né que tava muito alta quantidade de material para fazer o reparo só que eu não cheguei a fazer nada sobre o do update anterior porque nem contou tá foi só fix 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 atrás do outro então nem valia a pena fazer um vídeo a respeito né então isso aqui é do update anterior do patch anterior né do 0.75 6 acho que é 0.76 tá então agora você pode priorizar o concerto de alguma estrutura com esse botãozinho aqui ó para marcar construção para reparos imediatos e foram feitas várias mudanças né várias melhorias é nos villages na maneira como eles se movimentam na maneira como eles trabalham tá na maneira como eles priorizam o trabalho agora eu já comentei ali agora pouco a respeito deles buscarem o material mais próximo mas não é só isso tá agora eles priorizam o abrigo mais próximo tá para para passar o inverno tá eles priorizam mas não vão sair lá do outro lado por exemplo estão trabalhando aqui e eles vão atravessar lá para o outro lado da vila para poder se abrigar não tem mais isso agora eles priorizam o abrigo mais próximo é eles também não largam mais material no chão né que que eu quero dizer com não largam mais material no chão por exemplo quando tinha um incêndio o que que acontecia a porcaria da a vila inteira ia pegar água para pagar um incêndiozinho de nada e aí que acontecia apagava o incêndio todo mundo largava a porcaria da água no chão e ficava aquela água lá largada e aí eles iam e colocavam essas águas no armazém não tem mais isso tá agora se tiver um incêndio eles vão pegar a quantidade de água para pagar o incêndio tá e não vai ter mais água no chão e e por outro motivo né de não ter mais água no chão agora também não entra mais água dentro dos armazéns no save antigo ainda vai ter a opção mas não sei o novo não vai ter mais a opção de água aqui ó matéria-prima que não vai ter mais essa opção aqui ó de água tá não vai ter eles não vão mais levar mas acho que aqui tem mesmo né no mercado acho que no mercado tem deixa eu ver outro armazém aqui aqui o armazém normal né não tem água mais mesmo aqui ó é no mercado continua tendo já ia falando besteira tá vendo bom continuando com os villagers que que acontecia por diversas vezes que você via acontecer por exemplo no mercado né a galera que trabalha no mercado eles simplesmente não faziam o que eles tinham que fazer eles não reabasteciam o mercado eles não abasteciam o abrigo e ficava mano uma loucura por que porque tinha porcaria do reabastecendo abrigo né que era o cara largar o material e a tarefa que ele estava fazendo para ir lá do outro lado da tela reabastecer abrigo isso foi consertado porque mexeram aqui nos caras que trabalham no mercado tá então os caras que trabalham no mercado agora eles têm a prioridade no abastecimento do abrigo caso eles não deem conta aí começa a pegar a trabalhadores para abastecer os abrigos tá mas a prioridade agora de abastecer abrigo é desses caras aqui de quem trabalha no mercado ou seja eu acredito que ter mais mercados agora seja bem viável tá precisa testar isso aí com calma tá mas eu acredito que ter realmente mais mercado mesmo que eles é fiquem ali estacando né mesmo que eles fiquem estacando a o range deles de alcance é se você tiver vários é trabalhadores do mercado acredito eu que a chance de aparecer reabastecendo abrigo um trabalhador vai ser muito menor tá mas de qualquer forma como eu disse isso aí praticamente acabou né agora eles vão priorizar terminar o trabalho e não vão priorizar mais abastecer no abrigo até que enfim isso atrapalhava muito muito bom bom no pet estava escrito que foi feito um uma correção mas eu acho que eu não vi esse banho acontecendo tá aqui é referente a galera aqui que mistura é o lixo né para criar adubo eu acho que eu não joguei até acontecer isso porque estava escrito lá que eles não estavam misturando o solo e fazendo a entrega nas fazendas né mas eu não passei por isso sempre que eu coloquei para fertilizar o solo sempre aconteceu mas caso se você teve esse problema foi corrigido Beleza uma outra mudança importante na aba aqui de profissões né agora quando você fecha o jogo quando você dá um save game ele salva as profissões da maneira como você deixou a sua a sua planilha aqui de profissões ou seja né não tem mais aquele negócio você dá reload no tempo do jogo e automaticamente todas as profissões estarem completas não tem mais isso agora ele salva exatamente do jeito que tá aqui e no reload ele coloca de novo como estava Beleza isso vai ajudar bastante Ah tá aproveitar antes que eu feche a janela aqui agora você pode passar de sem construtores tá antes o limite era sem agora você pode ir embora não tem problema tá pode botar quando você quiser com shift shift e o control aqui também funciona tá para diminuir sem ou para aumentar sem continua funcionando normal beleza é bom no pet tá escrito que deu uma intensificada na ferramenta de nivelamento vamos testar eu vou pegar aqui uma área aqui para nivelar vamos ver como é que funciona esse nivelamento agora vou pegar essa área aqui vou começar daqui e vamos nivelar até aqui até o máximo que é 625 né vou nivelar só uma vez só vamos ver qual que vai ser a diferença que vai fazer vamos lá quando já estão finalizando aqui ó foi empregado três trabalhadores para fazer isso aqui né no tamanho máximo e eles demoraram mais ou menos um mês e meio aí eu vi essa área que subir tá essa área que subiu ainda mais então isso quer dizer que eu acho que realmente mudou mudou para melhor não sei mas essa área que geralmente ela ia descer né baseado nessa configuração foi feita e ela subiu mais do que subir antes antigamente subia só um pouco dá para perceber aqui que subiu mais né E aqui também subiu dá para ver certinho aqui a diferença da altura aqui ó dá para ver certinho então realmente ficou como é que eu posso é um pouco mais forte mas não sei se vai fazer tanta diferença que ele demorar um mês e meio para fazer alto o tamanho máximo de terreno é complicado dizer isso agora a gente vai saber com o tempo mas realmente foi mexida aí na ferramenta e vamos lá mudança importantíssima aí nos nossos estábulos né eu tenho estábulo quantos eu tenho 246 7 8 acho que tem mais do outro lado não tem eu não sei acho que eu tenho oito estábulos grande aqui né mas como eu parei de mexer então deve estar tudo zoado aí mas vamos lá que que aconteceu agora nós temos uma UI completamente diferente né de trabalho aqui com os estábulos né agora nós podemos colocar uma área de pasto né de forragem em cima da onde tem a fazenda agora é possível fazer isso vai proporcionar uma forragem também muito melhor ela 80 por cento 82 por cento porém porém preste muita atenção as vacas vão comer o gado né no geral vai comer um pouco da sua plantação então qual que é a plantação que vai gerar o melhor pasto tá vai ser o nosso bom e velho trevo tá o trevo vai gerar realmente o melhor pasto aí para as vacas então então se você quiser determinar uma área plantando trevo para sempre e colocar eu acho que deve dar acho que para pôr uns três estábulos nessa área tá eu acho mas aí você vai deixar lá fazendeiros é tudo coisa que tem que testar tá eu não testei só tô supondo aqui que talvez seja possível agora criar uma fazenda do tamanho da área de pastagem né e colocar uns três sei lá ou quatro estábulos para para a gente poder tá vendo eu posso colocar mais vaca aqui ó para pastar nessa área e aí ó não tem problema só que se você tiver plantando alguma coisa que seja em benefício da sua cidade ou seja plantações no geral né eles vão comer uma uma quantidade ali que eu não sei quanto é mas eles vão comer ver perfeito é mas já vai ajudar bastante né principalmente aí Ah tá porque além de tudo isso é eles ainda aumentam o a fertilidade do solo né as vacas elas vão aumentar a fertilidade quando elas pastarem em cima do da sua fazenda elas já faziam isso antes mas você não podia determinar a uma área de pasto onde tinha uma área de fazenda agora pode é bom foram feitas algumas mudanças aí de como os aldeões reagem a felicidade e ao entretenimento no geral e segundo desenvolvedores parece que ficou mais fácil agora de fazer esse manejo aí né na minha a minha felicidade já era o máximo já antes do do update então não tenho como é ver isso aqui no momento tá mas aparentemente aqui dos meus 985 aldeões os 985 estão muito felizes mas já era antes então não sei muito como definir se sim ou se não mas segundo desenvolvedores ficou mais fácil deixar os aldeões mas não é com mais fácil ficou mais inteligível né de ficou uma maneira melhor aí de deixar eles felizes agora acabou de mudar só porque eu falei um aldeão ficou triste caramba isso aqui representa um de 985 tá bonito esse gráfico e vamos lá uma coisa que era para ter desde quando o jogo foi lançado né a gente até entende tá o jogo não ser lançado com limite de produção mas não ser lançado com você poder marcar ou desmarcar um grupo inteiro aí foi sacanagem né mas agora tem agora você pode marcar e desmarcar um grupo inteiro não precisa mais ficar clicando de um por um aleluia né eu ouvi amém Nossa isso aqui era um saco beleza muito é uma mudancinha aí de leve aí ó é agora as estruturas que estão condenadas elas podem ser realocadas para um local onde a atratividade é melhor para que elas não fiquem mais condenadas ou você pode simplesmente deletar elas tá agora tem essa opção aí você não é mais obrigado a ficar vendo o negócio degringolando e você não poder fazer nada Ah tá mas não é só mudar de lugar não tá para você mudar ela de lugar você vai gastar o preço da construção dela só quando ela é mudada de lugar ela já vem é 100% é construída né ela não vai tá faltando reparar nada nem nada ela vai mas você paga para mudar ela de local e bom agora tem uma mudança aqui que eu não sei se eu concordo tá vários edifícios de produção foi aumentada a quantidade de gente que pode trabalhar por exemplo aqui a serraria aumentou para 2 4 6 8 acho que eram 6 na serraria nível 2 né acho que eram 6 antigamente agora aumentou para 8 porém diminuiu o rate de trabalho né eu não sei se eu concordo com essa alteração não não sei se eu concordo até mesmo porque aqui ó se eu pegar aqui clicar aqui e colocar para que tenha sempre mil tábuas disponíveis o que que vai acontecer vai pausar tudo falar tudo pausa e todo mundo vai trabalhar agora em outras coisas tá vendo eles estavam meio que ociosos né mas agora não com essas configurações novas aí vai sobrar bastante trabalhador para carregar material para fazer outras coisas que precisam ser feitas mas o fato de ter diminuído o rei de trabalho não sei não até mesmo porque se a gente parar para pensar no trabalho no por exemplo nas minas né que são bem lenta extração é fabricação de barras de ouro essa é muito lenta então ficou mais lento ainda então a gente tem que ver com calma como é que isso vai impactar um jogo né mas eu não sei se eu concordo com essa alteração não não sei se eu gostei vamos ver e é vários serviços né vários construções de serviço aumentou o preço eu tô pagando ali 358 de serviço deixa eu dar só uma olhada aqui nas construções de comodidade e serviço deixa eu só ver aqui algum que eu lembro mais ou menos quanto que pagava 30 não pagava 30 30 pagava quando era nível nível 2 né e no nível 2 quanto é que tá pagando agora o teatro tá pagando 50 eu não lembro se era isso não lembro mas segundo pet aumentou aumentou tá o preço de serviço de alguma coisa deixa eu ver o cara que carrega o lixo é quatro e eu não lembro se era isso não vou lembrar mas faz faz tempo mas segundo pet aumentou aí o preço dos serviços bom foi aumentado também o preço de upgrade de várias construções de produção e de decoração é diminuiu a quantidade de impostos que as casas nível três e quatro fornecem eles também diminuíram a quantidade de imposto imposto não né de esses itens de luxo né a quantidade de dinheiro que existem esses itens de luxo fornecem diminuiu a quantidade porém diminuiu também o tempo que eles demoram para ser gasto então meio que deu uma balanceada nos itens de luxo né vamos ver como é que isso vai afetar mas aparentemente deve ter melhorado porque eles realmente gastavam muito rápido existem então eu prefiro que realmente gere menos dinheiro mas demore mais para gastar porque de qualquer forma agora para fazer item de luxo ficou mais demorado né porque mudou as receitas então foi meio que um balanceamento aí e voltando aqui nos tábulos uma mudança é mecânica que eu achei interessante tá eles removeram o botão de ordenhar as vacas porque realmente não fazia sentido nenhum desligar né a ordenha das vacas então agora não tem mais o botão então eles sempre ordenham a vaca e agora o estábulo gera o que gera lixo tá tem que tomar cuidado porque se não remover o lixo do estábulo diminui a saúde do seu rebanho né bem interessante essa mecânica aí gostei dessa mudança no estábulo bom foi feito uma mudança também aqui na da coletagem de impostos é referente ao mercado porque antigamente é a cabana do caçador né o coletor coletador de material pela tela as cabanas de pesca é as torres de vigia elas estavam gerando impostos tá agora não gera mais então não adianta colocar mais essas estruturas dentro da área do mercado porque essas estruturas não geram mais imposto ah eu falei sobre o ter mudado a receita né é e a maneira como são feitas as coisas e no pet consta também que a forja cadê a fundição EA oficina do ferreiro tá diminuiu ainda mais o rei de produção então eu falei que diminuiu o rei de produção então diminuiu ainda mais das duas fora diminuição que já teve normal né pelo aumento de pessoas que podem trabalhar na estação de trabalho é diminuiu ainda mais a maneira como são feitas armas é barras de ferro barras de ouro tá então vai ter que pegar pesada aí para fazer essa produção e para gente finalizar né com chave o rei de ouro ainda nos estábulos eu esqueci de comentar agora diminuiu a velocidade com que o rebanho se reproduz né se reproduz mais devagar e gera menos vacas tá isso aí foi feito porque os desenvolvedores é acordaram né disseram que realmente os estábulos são op no jogo sou muito op depois de um certo tempo meu amigo estábulo resolve seu jogo completo caramba olha o tanto de vaca que eu tenho aqui pastoreando aqui tá aumentando a fertilidade mesmo tá aumentando tá no máximo também não tem nem o que aumentar mais né mas beleza última coisa aí do pet né é uma menção honrosa que as invasões né foi aumentado o tamanho das invasões na dificuldade mais difícil né na última lá que tem foi aumentado o tamanho das invasões mas foi diminuído nas outras tá então na dificuldade mais alta aí deu uma piorada nas coisas mas nas dificuldades anteriores deu uma baixadinha eu sofri um ataque aqui quase agora foi 209 atacantes mas eles nem passaram das torres nem passaram tá muito forte essa minha base aqui não tem nem tem nem o que ser feito bom espero que vocês tenham curtido espero que vocês tenham gostado é deixa aí nos comentários se vocês querem que eu continue da onde eu parei a série anterior que eu parei no episódio 7 né que tava na dificuldade mais alta porém já estava estabilizado né então da maneira que eu parei ali com certeza eu já não teria mais problema nenhum mas se vocês querem que eu termine aquela aquela série lá deixa aí nos comentários ou então fácil Marcelo agora que mudou um monte de coisa começa uma nova vamos ver como é que é uma nova aí desde o início beleza deixa aí nos comentários aproveitar que muita gente chegou no canal aí através do fardas fronteer inclusive aproveitar para agradecer essa galera que veio em peso foi mais de 5 mil inscritos que o fardas fronteer trouxe para o canal agradeço muito esse povo é teve muita gente que ficou no canal pelo restante do conteúdo né então muito obrigado mesmo o jogo ajudou muito canal então se vocês quiserem eu começo uma nova série ou eu continuo da onde eu parei a a outra a mais por que que separou a outra porque não dava não tava dando para jogar o jogo tava muito bugado você mandar fazer as coisas cara ficava parado nada nada acontecia então falei mano vou ter que esperar uma atualização eu dei um reloadzinho lá para ver como é que tava a base lá da série anterior e parece que as coisas estavam funcionando como deveriam né então deixa aí nos comentários fala aí para mim vocês querem que eu comece uma nova do zero agora com essas novas mecânicas né introduzidas outras ou então é continuo a anterior para ver até onde a gente vai lá beleza finalizar por aqui muito obrigado a todos a gente se vê no próximo patch ou numa próxima série valeu falou manda um mo ou amigas e e e Tchau